Olá, estou aqui através desse vídeo, né, pra dizer que eu estarei me ausentando aí por um ano, tá bom pessoal? Foram momentos felizes, alguns momentos tristes, mas momentos muito bons, aí que passei junto com vocês. Mas infelizmente, chegou o momento, né, de eu tirar esse um ano aí de afastamento, tá bom pessoal? Ano que vem eu estarei de volta aí com vocês, tá bom? Quero dizer que foi um tempo muito bom que eu passei com vocês aqui, onde eu aprendi várias coisas. Então, deixo aqui meu grande beijo pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o ano que vem, se assim Deus nos permitir, tá bom? Um grande beijão a todos. Disse o mês de março, tá bom pessoal? Então, bora começar o mês de abril aí. Um feliz mês de abril a todos meus amedrugas, tamo junto!